Você sabe como é fazer parte da Escola SEB? Minha escola é bilingue! Na Escola SEB, até 50% das aulas são ministradas em inglês, apoiadas em uma metodologia de projetos e com a tecnologia usada a favor da aprendizagem. Todas as ferramentas utilizadas no ensino bilingue, como o Coding e o Maker, ampliam o repertório de conhecimento do aluno e desenvolvem competências como a colaboração, a autonomia, o senso crítico e o empreendedorismo. Agende sua visita! Faça parte! Seja SEB! Seja SEB!